Eu vim com o Thiago, ele que é guitarrista da banda dele, e vai falar pra você que vai acontecer lá na cidade de Caldeirão Grande, o que foi dessa semana? Mas o nome seguinte... A cidade de Pó... Eu fui conhecendo a menina. Descruzei o braço, a cidade caiu, apagou a luz, acabou tudo. Como é que era? Apagou a luz? Acabou a luz, acabou a água, acabou o círculo de tudo. Só pra galera entender, Thiago foi namorar, nós te deu a mão ao menino, foi o que aconteceu? Caiu chuva, caiu luz, caiu... Ele namorou, acabou a luz, acabou tudo na cidade, choveu, tentou tudo, fez... Acabou tudo. Sobrando a verdade. É isso aí galera, não tem merda não, sério.